. Continuando a nossa série de vídeos sobre produtos notáveis, agora nós vamos falar sobre algumas aplicações, tanto na geometria quanto na aritmética, do produto notável quadrado da diferença de dois termos. Primeiramente, vamos lembrar, temos aqui o produto notável quadrado expoente 2 da diferença menos entre dois termos, no caso, a e b. Para resolvermos esse produto notável, existe um método prático que diz o seguinte, calculamos o quadrado do primeiro termo, então, a², porque o primeiro termo é a, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então, menos 2ab, porque os termos aqui são a e b, mais o quadrado do segundo termo, b², porque o segundo termo é b. Nós vamos ver agora uma aplicação disso no cálculo da área de um quadrado. Tenho aqui um quadrado de lado x. Bom, o quadrado tem todos os lados iguais, mas vou aqui indicar a medida de dois lados, nós podemos saber que as medidas dos outros dois lados também é x. E agora, eu vou separar esse quadrado em quatro partes, a área desse quadrado em outras quatro figuras. essa primeira figura eu vou chamar de figura 1, naturalmente, figura 2, essa aqui, e esse outro retângulo também, uma figura 3, e o último quadradinho, figura 4. Repare que as figuras 1 e 4 são quadrados e as figuras 2 e 3 são retângulos. E eu separei essa área da seguinte forma. Eu quero que a área, o lado desse quadrado 4, que eu quero que ele meça y. Então, o ladinho de cá também vai medir y. Muito bem. Se o lado do quadrado grande é x, e o lado desse quadradinho pequeno, que é uma parte desse lado grande mede y, naturalmente, o restante do lado, que será o lado deste retângulo 3, medirá x menos y. O mesmo raciocínio vale aqui também. Se o lado todo mede x, e essa pequena parte mede y, o lado deste retângulo 2 aqui medirá x menos y. O meu objetivo agora é calcular apenas a área do quadrado 1. Eu não quero a área do quadrado todo. A área do quadrado todo eu sei que é x², porque a área do quadrado é o lado vezes o lado, ou o lado ao quadrado. Eu quero, portanto, apenas a área do quadrado 1. Podemos ver que a medida do lado desse quadrado 1 está indicada aqui, x menos y, aqui também está indicada x menos y. Então, podemos dizer que a área 1 é igual a x menos y vezes x menos y, que é x menos y². Aqui nós estamos vendo o quadrado da diferença de dois termos. porém, existe uma outra forma de calcularmos a área deste quadrado 1. É uma forma um pouco mais complicada, mas nós veremos esse produto notável ser desenvolvido enquanto estivermos calculando a área da segunda maneira. podemos calcular a área do quadrado 1 da seguinte forma. Calculando a área do quadrado inteiro, ou seja, x², menos a área 2, menos a área 3, menos a área 4. Então, se tivermos a área do quadrado inteiro, que é x², e retirarmos as áreas 2, 3 e 4, teremos a área 1, como está bem explicado aqui. Então, vamos lá. A área do retângulo 2, como a figura 2 é um retângulo, a área será x menos y vezes y, que este lado aqui mede isso. Então, vamos lá. x² menos y vezes x menos y, menos, agora a área da figura 3. Eu tenho também y vezes x menos y, e menos a área 4, que é y², y vezes y. Resolvendo todos estes cálculos, nós teremos o seguinte. Fazendo este cálculo, menos y vezes x, menos xy, menos y vezes menos y, mais y², menos y vezes x, menos xy, mantendo a ordem alfabética, menos y vezes menos y, mais y², porque menos vezes menos mais, menos y². Existem alguns termos aqui que podem ser eliminados, porque são opostos, mais y², menos y². Observe que temos aqui menos xy e menos xy, são monômios semelhantes, podemos reduzir. Portanto, o resultado final disto aqui é x², menos xy menos xy dá menos 2xy, mais y². Esta aqui, portanto, é a área do quadrado 1, calculada de uma outra forma, obviamente um pouco mais complexa. mas nós podemos perceber aqui que esta área, da segunda maneira aqui, obtida por este procedimento um pouco mais longo, na verdade, é este produto notável que obtivemos na primeira maneira, é este produto notável desenvolvido. está aqui o quadrado do primeiro termo, sendo o primeiro termo x, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, no caso, o segundo termo é y, mais o quadrado do segundo termo. Na verdade, isto aqui é apenas uma maneira de verificarmos geometricamente a aplicação do produto notável quadrado da diferença de dois termos. Agora nós vamos ver a aplicação em um exemplo envolvendo um cálculo aritmético, uma operação com números. Vamos manter aqui como exemplo o quadrado da diferença entre a e b, e eu tenho aqui esta potenciação 89² para calcular. e eu quero utilizar o produto notável quadrado da diferença de dois termos para resolver esta potenciação. Para escrever 89² como o quadrado da diferença de dois termos, eu posso escrever desta forma, 90 menos 1². No nosso exemplo, o primeiro termo era a, o segundo termo era b. Agora, na nossa situação, o primeiro termo é 90, o segundo termo é 1. Então, vale a regra do produto notável quadrado da diferença de dois termos. Então, 90 menos 1² é igual ao quadrado do primeiro termo, então 90², menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 vezes 90 vezes 1, mais o quadrado do segundo termo, o segundo termo é 1. Então, fazendo este cálculo, nós temos 90² dá 8.100, 2 vezes 90 vezes 1 dá 180, mais 1. 8.100 menos 180, mais 1 dá 7.921. Bem, é uma maneira de você fazer um cálculo que dificilmente você faria este cálculo de cabeça, mas utilizando aqui produto notável, a gente consegue com um artifício aritmético calcular o valor desta potenciação aqui, utilizando cálculos mais simples, o que, de repente, pode nos permitir fazer este cálculo mentalmente. É óbvio que você pode achar muito mais fácil armar a operação à mão, no caso de você ter que resolver esta operação à mão. Talvez seja mais fácil você armar 89 vezes 89 e fazer o cálculo, mas aqui eu estou apresentando para você uma maneira de, utilizando um artifício matemático, aritmético, você consegue resolver esta conta, de repente, mentalmente e de uma maneira bem rápida também. Então, é isso. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você pode se inscrever no meu canal de vídeos e receber todas as atualizações. Aqui à direita estão as redes sociais que participo, Twitter e Facebook, principalmente. E aqui embaixo, o endereço do meu site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula.